Bom dia, meu povo. Bom, hoje eu irei falar sobre o ECA, uma sigla em que tem três letras que fazem uma grande diferença em nossa vida, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que ele vai assegurar todos os direitos da criança e do adolescente. E hoje comemoramos uma data muito especial, não só para nós, mas sim para aquelas crianças, que digamos que mudou radicalmente sua vida, por conta das leis do ECA. E acredito eu que o ECA é um dos órgãos mais importantes que uma sociedade poderia ter, porque assegura o direito da criança e do adolescente, assegura sua moradia, porque como sabemos, toda criança e todo adolescente ele tem direito a estudar, a brincar, a conviver com a família, e em que ele não pode ser vítima de nenhum abuso e nem exploração, tanto do trabalho, tanto do sexual. Então hoje comemoramos 28 anos em que o ECA, ele digamos que começou a assegurar todos os direitos da criança e do adolescente. E isso deixa a sociedade muito feliz, por saber que pelo menos temos órgãos que é ao favor da vida, ao favor da felicidade das crianças e dos adolescentes. Então cheiro e fiquem com Deus.